Senhores, mais um vídeo aí pra vocês, mostrar um pouquinho mais aí dos detalhes da locomotiva da Fratesc. Só já falar aqui de... Primeira, engate aqui ó, cadina os dois, tanto na locomotiva como no vagão, tá? Ficou até legal, que é o vagão Fratesc, né? Fiz ele como madrinha. E aqui um da Atlas, vagão importado aí, pintado pelo meu amigo Juliano. Você vê aí, tá? Fiz ajuste nenhum, só troquei engate, tá? Tanto vagão como locomotiva. Vou colocar aqui de novo, vocês verem. Tá, olha aí. Então, e a locomotiva, os detalhes aqui que eu tava reparando, tá? No caso da Atec, tem um marcador de combustível aqui. Na Nacional, principalmente na da Rumo, não tem, tá? A Fratesc tá correta. Tá? A Atec, a posição dessa grade aqui, tá? A Fratesc é aqui. Tá correta a Fratesc, tá? A Atec tá errada. Comparando, tá? Lembrando, comparando com a C44 que roda no Brasil. Essa parte aqui, ó, da Atec, tá? É lisa. A Nacional, a que roda no Brasil, aqui tem tipo uma pirâmide. Um corrugado, né? Um triângulo, algo... Como quiserem chamar, hein? Tá? Tem tipo uma tampinha aqui ainda, tá? Aqui na Fratesc tem esses detalhes. E na Atec, não tem, tá? Encanamento. Tem uns encanamento aqui, ó. Na Atec, não tem. Do outro lado, também, ó. Não tem, tá? Na Fratesc, tem. Ó. Ó. Fratesc tem uns encanamento. Tá vendo? Embaixo, aí, nos chassis. Coisa que na Atec não tem, tá? Outro detalhe aí que eu reparei. Tô deixando desse lado aqui porque eu tava reparem uma foto que eu mesmo tirei aqui no pátio de Conceiçãozinha, no Guarujá. Outro detalhe. Aqui, debaixo do volante de freio. Na Fratesc, ó. Não tem a grade. Que na Atec tem. Só que na locomotiva que eu roda no Brasil, não tem essa grade. É justamente assim como a Fratesc fez. Não tem a grade embaixo do volante. Tá? E aqui, algumas portas aqui, ó. Altura de porta. Algumas tampas aqui. Essa tampa aqui lisa que tem. Na Nacional tem. Na de verdade. Né? Coisa que, ó. Diferente na Atec. Tá? Não tem. É a altura da porta. Tá? Então, a Fratesc tá melhor também nesse tema aí. Na minha opinião, senhores. A Fratesc tá melhor que a Zater. Ok? Pelo menos esses modelos que eu tenho aqui em casa. Ó aqui o detalhe da cabine. Tá com a cadinha, né? Como eu já tinha mostrado e tal. Tá o de T-Lad funcional, tá? Eles acendem. Só que tem que colocar uma LED branca aí pra ficar melhor. Fica legal. A Fratesc corrigiu aqui a cabine. Tá? Tem a pega-mão. Limpador de para-brisa. Injetado. Mas pelo menos tem. Tá? Coisa que na Atec não tem. Tá? Cabine é aberta. E na Fratesc a cabine agora tá isolada. Tá bom? Essa Atec aqui, ó. Nem pega a mão dentro do nariz. É lisa. Tá? O Dish Light é falso. Vem posicionado na testeira. E eu que removi e coloquei em cima. Tá? Essas máquinas aí foram pintadas, né? Foram modificadas aí. E a Fratesc aí, na minha opinião, é a mais fiel. Tá? Temos de anteninha, né? Detalhe aqui a de cima. Tá vendo? Ó. Ó. E olha. O Fratesc tá muito mais fiel, né? Tá muito mais fiel, hein? O Dish Light traseiro é falso aí. Tá. Mas pelo menos tem. Coisa que na Atec, ó. Pelo menos esse modelo que eu tenho, não tem. Tá? Então, fica aí a dica aí. Poder de compra, né? Como uma vez o Lucas comentou comigo por mensagem, por e-mail. É do comprador, né? Quem quiser, compra. Quem quiser, não compra. A mais fiel aí. As características, pra mim, é a Fratesc mesmo. Motorização. Mas quem for mais exigente, troca o motor aí. Né? Comprou um motor mais potente. Mas, em termos aí de características com as locomotivas nacionais, a Fratesc é a mais real. Tá ok? A vagãozinho aí da hora que o Juliano pintou pra mim. Da Atlas. Tem mais dois. Show de bola. Ok, senhoras. Tchau, tchau.